Minha fé 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só um monte... É isso aí Encontre o meu filho e eu tenho que себе paraatar minha irmã No arroz a Quora-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h �nha-lh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Minha mente é o mesmo que a gente se engança Do que a gente se engança O mesmo que a gente se engança É como um grande amor Eu me lembro que você está E o mesmo que você está Você tem o seu coração É uma penseira Amém. 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 Se a gente não esquece o que você quer dizer? Não esquece o que você quer dizer? Pessoal, você quer dizer que você quer dizer? Você não é o que você quer dizer? Por um mundo que não se torne, E o que você está fazendo, Por um mundo que não se torne, Por um mundo que não se torne. Música 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 M מדfendim Música Música M appointment Müşen Mdade Mílabonor, jéau mílabonor, คนภีบาลอที่สุดในหัวใจ. ไอ้ต้องขอท้อมองน้องใส้ตะดึกไหน. เจอน้องที่ไร อยากเดินเข้าไปว่าอายเปลืนเธอ. เธอครำเผอถึงเธอทุกวัน. É a fã, fã, vã, lhe disse, semeir Não é um abraço, não me diga, não me diga Eu não me diga, eu não me diga Eu não me diga, não me diga Você me ou não pois? Você me ou não dá Você me ou não dá laptop ulum it Você me ou não dá Ai jong tata teo Thì rai hua jai sãn vai Peirin jai leirigohdai Ai jangu khuất khuất Ai borg Tent eta Trong. Lon. Nom Agradeço a minhaância Quer dizer que eu gostei Aqui você gostei Devemos que eu gostei Então eu gostei Que você gostei Que você gostei Que você gostei Porque CIDA Mắc-teu-la-la-saham-vai Ai jong tata-their Thì rai-hua-jai-sahar-vai Peirin-tei-lei-gó-dai Ai-yak-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo-moo Hat-e-gó-wai-jai-ngham-gli-b-a-n đe-g-ng-thang-ma-thํ-ng-ang-ng-gang-ng-ng-ng-ng-g-ng-g-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-g-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng-ng Eu quero que tem uma pessoa que não esqueça do meu coração e que se lembra o meu coração Me veia que se lembra Eu quero que em sua vida Eu quero que eu tenha um grande abraço Hagar bora hãng tham lã Hãi ai phá Nó mưa bã Hagar bora hãng tham lã 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? E... A CIDADE NOVA 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 Tem um homem que não esqueceu de verão Lembre-se de um homem que se envolveu A vida de um homem que me lembrou A vida que mudou, é uma pessoa que mudou Mãe Mãe E o daí Tem alguém que vê você, que é o rarão Não é assim você, mas não é você Mas é uma missão que você está Obrigado por você, ainda não tem o coração Se te unirá no meu coração Meus irmãos... Meus irmãos... Amém. 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 Mai. Amém. Kinn-seu, bota-sum-gab-jeau, Drog-de-pudim, Song-heu, hãng-gãn-phan-lil, Mặc-gah-bom-i-tah-n-sí-dai-lub-bun. Song-heu, hãng-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah-gah- Já se fazer um bom tempo, por onde você vai? Você vai ter que ir para a próxima vez. Nhi, mas não é um grande. Está chegando lá, mas não é o quê? Mas não é o que você vai ter. Não é o que você vai ter. Você vai ter que ir para a próxima vez. Você vai ter que ir para uma vida. Você vai ter que ir para você. Você vai ter que ir para você. Hãng cânân phân lê, mắc gã bómi, thang si đầy lũ cun. Música Música ฮัลโหลผู้สาวกินเขาแล้วบอ เสียงภัยจำใดบ่อนอ คนไม่ลอแต่ก็ใจเดิม บอคอยโทษหา ยอนว่าก็มีเงินเติม แต่ความภักอายยังเพิ่ม เติมใจให้เจ้าทุกวัน โทษเดินตาวานเวียกงาน ยุ่งบอ หากโทษมาควรแล้วก็ อายต้องขออภัยแจ้มจัน บอร์เห็นโทษไป หรือไม่เคยคือทอดกัน บอร์เจอหน้าเธอหลายวัน จังใดสำบายดีบอ สื่อบันเติมเงิน โทษมาเยี่ยมอยากทามใจ บอร์โทษหาอาย ขอเพียงรับสายก็พอ ได้ยินแต่เสียง แค่นี้ก็ดีแล้วน่ะ มีแรงใจสู้งานต่อ วันหยุดเท่าค่อยพอกัน ฮัลโลโอเคสำนีละน่ะ เอาไว้มือใดม่อม่อ อายสิขอโทษคุยนานนา จอบโทษหาเธอ ตอนเจ้าในเพลอคือกัน คิดถึงอายจึงสื่อสหาร มาทางเครื่องวันธูขอ ทางเครื่องวันธูขอโทษคุยนาน สื่อบัตรเติมเงิน ได้ยินแต่เสียง แค่นี้ก็ดีแล้วน่ะ มีแรงใจสู้งานต่อ วันหยุดเท่าค่อยพอกัน ฮัลโลโอเคสำนีละน่ะ เอาไว้มือใดม่อม่อ อายสิขอโทษคุยนานนา จอบโทษหาเธอ ตอนเจ้าในเพลอคือกัน คิดถึงอายจึงสื่อสหาร มาทางเครื่องวันธูขอ กดีถึงวันมัน หยุดข้าง ก็ดูปกแล้ว ということว่าทางนี้ Se inscreva no canal. Eu acabei de arundar Eu te Se inscreva no canal. e aí 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 Se inscreva no canal. Não tem mais nada Morra, Morra... Morra, Morra... Morra, Morra, Morra... Morra, Morra... O día de volta, eu vim aqui E aí Me assim lua-lua lua lua e lembra-se o bros Dn3 quebrou Robinson Gordons-tear Tomumou Tunggou-leu Graveau Mãn goma Gordons-tear Tomumou Gordons-tear Tomumou Esse time-se-t hair come-se-sia Dejim 134 Edoado Koto 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 É um dos carotinho Mas não tem nada 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 Amém